Uma arraiazinha é bom demais! E aí, Jânia, bom dia, meu amor! Felicidade de ter você aqui comigo hoje. A gente vai comer, viu, meninas? Vamos comer, tá? Vocês vêm pro programa também participar, mas você também sai daqui... Experimentando as delícias que a gente traz. Você trouxe hoje aqui um... Uma delícia típica desse período também, pra gente, inclusive, ganhar aquele dinheirinho eixa, né? Que é fazer aquele arrumadinho, né? Então, o irmão tem uma churrascaria, né? Mandar um abraço pra ele, né? Um abraço pro irmão Claudemista, aqui apresentando hoje ele, o Dom Crown. Era pra ele estar aqui, não deu, gente, mas a irmãzinha veio, né? Ela que vocês sabem, tá sempre aqui no nosso programa fazendo aqueles bolos mais deliciosos. Mas irmão que é irmão, família que é família, é assim, né? Você viu que eu tava falando no início do programa sobre a questão da união que nós precisamos ter com a nossa família, porque família é tudo. Família é tudo, exatamente. E é onde a gente se apoia e é onde a gente precisa. Ele via participar do programa de hoje, mas ele teve um pequeno problema, ligou pra irmã rapidamente, ó, não podemos deixar a Carla Berger na mão e o revista meio nossa, você vai lá e me representa. E hoje ela tá aqui, ó, representando e preparando essa delícia pra você aí de casa, que é um... Baião de dois? Baião de dois com queijo, a linguiçinha, que é o petisco que é servido no restaurante dele, e também a gente vai estar fazendo uma picanha moda. Ok. Então, qual a dica que você dá pra fazer um baião de dois gostoso? Você usa esse... Ele usa esse tipo de feijão, é? A gente utiliza tanto o feijão fraldinho, feijão verde, feijão de corda, mas a gente dá mais preferência ao feijão fraldinho, que ele é mais prático de cozinhar, ele fica mais gostoso, saboreia mais o arroz, quando é misturado tudo direitinho. E a gente tem que estar utilizando um queijo de qualidade, um produto de qualidade pra estar servindo nossos clientes. Hoje a gente vai estar fazendo em Baião de dois, vocês vão experimentar e fazer em casa, sem falar que vão no restaurante, minha gente. O melhor Baião de dois, a melhor picanha de Terezinha. Olha aí, tá vendo? Já tá fazendo o arroba dela aí, quer dizer que a picanha lá é boa, né? Maravilhosa, viu? Inclusive você trouxe aqui... Inclusive a gente trouxe uma picanha pra gente estar fazendo pra gente. Uma peça da picanha. Isso. E aí a picanha ela sempre tem um segredo, gente, é como você vai cortar. Tem a questão da fibra que você tem que estar cortando na fibra correta pra ela não ficar dura, né? Isso. Então o certo é você já fazer aqueles cortes. Aqueles cortes. E uma faca bem amolada pra ser logo de primeiro corte. Uhum. É, se você ficar cortando, encerrando, ela acaba que a fibra meio que enruga e a picanha fica mais durinha. O temperou ali só com sal fino mesmo? A gente vai temperar com sal fino. E vamos assar a picanha na chapa. Tá. Tem gente que gosta de temperar a picanha com sal grosso. Mas tem gente que gosta de temperar... Quando vai pra churrasqueira. Quando vai pra churrasqueira é com sal grosso. Tá vendo? E quando é na chapa é com sal fino. Aqui ela já trouxe o arroz, tá? O baião de dois prontinho. Que inclusive tá aqui já... Hum, mas tá ó... Tá esquentando. Já tá esquentando. Né? Porque ela já se adiantou e cedinho logo já fez aí, ó... O baiãozinho de dois. Que inclusive... O baião de dois, gente, ele é maravilhoso pra... Pra... Usar tanto pra fazer um negócio arrumadinho. A gente tá falando desse período de São João. Como a Maria Isabel. Então tem pessoas que gostam de fazer o... De comer o arrumadinho com o baião de dois. E tem gente que gosta com a Maria Isabel. Então também você faz uma porção grande. Já coloque uma panela assim como essa, né? Que você vai no vapor. E você passa lá a noite inteira. Na festa. Vendendo, ganhando dinheiro. Ou no seu próprio bairro, né? Vocês sabiam, gente, que eu morava em um condomínio. Quando minha filha era bem pequenininha. Quando a Luísla nasceu. Eu morava ali no residencial Cristo Rei. No bairro Cristo Rei. E eu cuidava da minha filha. Mãe solo, né? Então com meus dois filhos pequenos. E eu não trabalhava ainda, né? Então assim, eu era estudante. Na verdade eu tava entrando pro jornalismo. A Luísla era muito pequena quando eu entrei pra faculdade. Eu fazia serviço social, tranquei o curso e fui fazer jornalismo. E ela era muito pequena. Então como é que eu pagava a minha faculdade? Como é que eu me sustentava, gente? Eu trabalhava durante o dia como vendedora de lojas. Porque eu sempre fui apaixonada por moda. Inclusive eu tenho especialização em moda. Então eu era vendedora de loja no shopping. Minha mãe tem um quiosque no shopping, Riverside. E eu vendia. Ela sempre arrumava um empreguinho pra mim ali de temporada. E eu era vendedora. E a noite, gente, ali no finalzinho da tarde, eu tinha um carrinho de cachorro quente. Então todo final de tarde, minha filha era um bebê. Então eu ia com uma menina que trabalhava comigo, com a Edilene. Então eu já fazia o cachorro quente, já descia. E lá no meu prédio eu vendia cachorro quente. Ou seja, todo dia eu tinha um dinheirinho. Todo dia eu vendia ali em média 50, 60 cachorro quentes. Eu lembro como se fosse hoje. Era um cachorro quente. Um copinho de refrigerante custava R$ 1,00. E eu vendia muito. Então assim, no meu próprio condomínio, eu tava lá vendendo. Então assim, arrumadinho. Você pode sim. Porque assim, as pessoas trabalham muito, correm muito. Então tem gente que já chega em casa à noite. Não tem tempo de fazer um jantar. Se ela sabe que dentro do teu condomínio tem alguém que vende um arrumadinho, todo mundo vai comprar de você. No seu bairro também é assim. Então a vida da gente, ela é feita de etapas. E a gente precisa aprender que cada etapa que a gente passa, é um pulo que a gente vai dando. Tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado. E a gente vai pra frente. O que a gente não pode é desistir. O que a gente não pode é abandonar as nossas responsabilidades. Porque no momento em que você é um pai, é uma mãe, você tem que ter a responsabilidade de criar, sustentar os seus filhos. Não tem essa de você colocar filho no mundo e abandonar, não. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos filhos. Ah, mas eu não arrumo emprego. Ah, mas eu não arrumo não sei o quê. Tem tanta gente que se vitimiza o tempo todo, sabe? Tá difícil, gente. Dinheiro tá difícil, emprego tá difícil. Mas corre atrás, você tem saúde. Você tá vivo, você tá viva. Com plena saúde pra trabalhar. Procura entender, identificar em você o que você gosta de fazer e corre em frente. Vai lá, não deixa a peteca cair. Você, por exemplo... É assim, a gente tem um empolho cadu, né? Quando não tá dando, minha amiga, a gente tem que se virar. Vai inventar uma coisa e outra. E assim, a gente não pode parar e relaxar. É o achar, porque dinheiro não vem fácil. Não vem, então a gente tem que realmente batalhar, né? Meu amigo ali... Passa o microfone pro teu pai, Felipe. Eu tava falando sobre isso e ele tava lembrando bem dessa história de você, por exemplo, tá aí... É isso mesmo. Exatamente. O bicho pega, né? Bora pro intervalo comercial? Vamos, a gente vai fazendo a linguiçinha, tá bom? E a gente volta já. Vamos lá. Felipe Elitizado. Bora, filho, bora? Os cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô, vaqueiro, pra sofrer Veio forte E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Ô, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei E hoje teve sorte, né, Yasmin? Ó, uma picanha deliciosa Um arrozinho delicioso Maria Isabel Baião de dois Picanha Uma churrascaria que você deve conhecer Você vai lá comigo no Dão Crau Vamos Do irmão dela Que lá tem picanha Churrasco Tudo, tá? Então já vai ficar esse convite aí pra vocês Deixa eu provar ali aquela linguizinha Enquanto isso, Felipe, me passa aí de novo Contato pra show Como é que as pessoas fazem pra te contratar Felipe Elitizado, tá? É o meu Instagram Lá você consegue meu contato, fala pelo direct Tem também o número 869-9981-3226, tá? Esse é o nosso Instagram e nosso contato E tem agenda ainda, meu povo Bora lá atrás Então tá bom Obrigada, Felipe Obrigada a vocês por terem vindo no programa Obrigada, Jane Dá um beijo aí na família Obrigada você que ficou com a gente até agora Obrigada, Yasmin Eu também agradeço Agora a gente vai comer, né, com a minha? Vem, tá bom A gente tá finalizando aqui Tchau, gente Terminado com banda Glória, gente E ela é americana E da América do Sul E ela é americana Da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana Linda pra chuchu E quando eu tô na boa Ela tá na melhor Ela me dá cuscuz Cuscuzinho, rapaz Gosta de uma maluquice Mas de caretice Ela tem horror Eu gosto da americana Não me fale nela Eu lhe peço por favor Eu tô gamado nela Eu vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Eu tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Vamos lá Ai, que delícia Tchau, gente Tchau, gente Tchau Legenda por Sônia Ruberti